E aí! Chegou o poeta Lincoln Sena Olha, bebê não se apaixona, não se emociona Esquece o coração que hoje é só toma, toma Não fala de amor, que eu quero essa sacanagem Vem de robôs que a gente é toda maldade Olha, bebê não se apaixona, não se emociona Não esquece o coração que hoje é só toma, toma Não fala de amor, que eu quero essa sacanagem Vem de robôs que a gente é toda maldade É só catuca da malvada, linguinha nervosa É só bota, 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 não é espirigosa É só catuca da malvada, linguinha nervosa É só bota, 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 não é espirigosa É só catuca da malvada, linguinha nervosa É só bota, 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 não é espirigosa É só catuca da malvada, linguinha nervosa É só bota, bota, bota todas as perigosas É pra tocar, é pra tocar, é pra tocar na onde? É pra tocar onde, bebê? É pra tocar no paredão! Pice, ligo, poeta! Olha, bebê, não se apaixona, não se emociona Esquece o coração, que hoje é só toma, toma Não fala de amor, que eu quero só sacanagem Nem vem de romance, que hoje eu tô malvado Olha, bebê, não se apaixona, não se emociona Esquece o coração, que hoje é só toma, toma Não fala de amor, que eu quero só sacanagem Nem vem de romance, que hoje eu tô malvado É só catuca da malvada, linguinha nervosa É só bota, bota, bota todas as perigosas É só catuca da malvada, linguinha nervosa É só bota, bota, bota todas as perigosas É só catuca da malvada, linguinha nervosa É só bota, bota, bota todas as perigosas É pra tocar? É pra tocar? É pra tocar onde, bebê? É pra tocar no paredão! Escuta o poeta, piercing, o exército cresceu